Oi turminha, tudo bem? Muito bom, eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para fazer com vocês a nossa organização, a nossa rodinha. Lembra quando a gente senta lá na sala de aula para fazer a rodinha? É isso que nós vamos fazer aqui, preciso da ajuda de vocês, tá bom? Hoje, o dia da semana hoje, em qualquer quinta-feira, isso mesmo. Ontem foi quarta, hoje é quinta-feira. E o dia do mês? Que dia que é? Aquele de número, sabe? Ontem foi dia quinze. Depois do quinze vem o dezesseis. Olha só, pessoal, o número dezesseis. O número um, junto com o número seis, forma o número dezesseis. Vamos contar até o número dezesseis comigo? Todo mundo junto, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Muito bom, isso mesmo. Então, hoje é dia dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Muito bem. E o tempo? Como é que dá o tempo aí na casa de vocês? Será que está sol? Ou será que tem um pouquinho de nuvem que está nublado? Como que dá o tempo aí, Tervinha? Vamos olhar lá pela janela, hein? Tem que aprender como é que está o tempo. Se está chovendo, se está sol, se está calor, se está frio, né? Muito bem. Ah, olha só. Que letra que é esse número aqui, o número um? Desculpa, que cor que é esse número? Branco? É branco, isso mesmo. E o número seis? Que número que ele tem? Roxo? Isso mesmo, roxo. Então, ó, o número um da cor branca e o número seis, roxo ou lilás, né? Que é um roxo bem clarinho. Isso mesmo. Muito bem. Vamos agora para a nossa chamadinha? Vamos? Não está todo mundo aqui, mas eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Sabe qual musiquinha que eu vou cantar? Daquela que pegou o pão, sabe? Na casa do João. Vou cantar essa. Vamos lá? Alice Selegatinho pegou o pão na casa do João. Foi você, Alice? Não? Então, quem foi? Ana Luísa. Ana Luísa pegou o pão na casa do João. Foi você, Ana Luísa? Não foi você? Quem foi? Deixa eu pensar. Fernanda. A Fernanda pegou o pão na casa do João. Foi você, Fernanda? Não foi? Quem foi, então? A Giovana. A Giovana pegou o pão na casa do João. Foi você, Giovana? Não foi também? Então, quem foi? Eduardo Muscati. O Eduardo pegou o pão na casa do João. Foi você, Eduardo? Não foi você? Então, quem foi? O Milton. O Milton pegou o pão na casa do João. Foi você, Milton? Não foi você? Quem foi, então? Foi a Lavínia? A Lavínia pegou o pão na casa do João. Foi você, Lavínia? Não? Então, quem foi? Tomás. O Tomás pegou o pão na casa do João. Foi você, Tomás? Não foi? Então, quem foi? Muito bom, pessoal! Isso mesmo! Olha só, turminha. Para finalizar a nossa chamadinha, a nossa organização, vamos cantar a música do alfabeto? Todo mundo junto comigo, tá bom? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu já sei o ABC, agora só falta você. Muito bem, pessoal! Um beijo! Espero que vocês tenham gostado!